Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Zacaré? Mas meu Deus do seu pence! É, pence até que é uma boa fitinho, né? Vocês já chegaram, né? Hoje a mamãe e o papai vão jogar um jogo muito legal! É o jogo do Zacaré Comilhão! Esse Zacaré parece ser mais joelho que eu! Olha a canta do peixe que tá ali, meu Deus! O quê? Você não sabe que eu sou joelhuda? Então é porque você não é minha criança! Só é minha criança quem se inscreve aqui no canal! Corre, quietura! Se inscreve aqui e ative o sininho! Apergentando o papai! Vou ganhar, hoje é meu dia, hein? Ah, tô vestido! E a minha mamãe! Olá, criança! Quem vai ganhar é a mamãe! A gente vai brincar hoje do jogo do Jacaré! Esse Jacaré aqui é muito comilão! E a gente vai colocar os peixinhos bem aqui e jogar na boca do Jacaré! Só que ele vai estar rodando a cabeça! A gente liga o Jacaré bem aqui e ele vai ficar rodando! O primeiro jogador que acerta todos os peixinhos na boca do Jacaré vai ser o campeão! Se o papai ganhar, vai ganhar os Minions! Banana, 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 banana! Não vai ganhar! Serão as meninas! Quem está torcendo para as meninas? Deixa aqui no comentário! E se a mamãe ganhar, eu vou abrir Shopkins! Vamos lá, papai! Vamos ver quem vai começar! Eu quero pá! Eu quero ímpar! Um, dois, três e já! Ganhei! Eu quero roxo! E eu fico com amarelo! Vamos lá, seu Jacaré! Começou! Dessa vez eu ganho! Rápido! Ai meu Deus! Ai, vamos lá! Ai, eu ganhei! Ai, meu Deus do céu! Eu não ganho, Jacaré! Quase eu consigo! Tem que vir mais devagar, mais devagar! Vim, Jacaré! Vira o ovo! Ganhei, 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 ganhei! Ah, eu vou jogar uma surra! Vim, Jacaré! Vim, Jacaré! Vim, Jacaré! Ai meu Deus! Vai, 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 vai! Ai, esse Jacaré demora muito para voltar! Vamos, Jacaré! Vamos, vamos! Ai, meu Deus! Ai, Jacaré! Vim, Jacaré! Vim, Jacaré! Vim, Jacaré! Vim, Jacaré! Vim, Jacaré! Vim, Jacaré! Ai, quase, quase! Vamos, Jacaré! Ai, é muito difícil! Rápido, Jacaré! Ai meu Deus do céu! Um peixe que voar! Eu consegui! Eu acho que esse peixe é papainho. Ele vem de ser peixe! Ai, mas eu vou! Ei, meu Deus do céu! O meu Deus do céu! Eu não toquei, meu Deus do céu! Não toquei, meu Deus do céu! Eu tô torcendo tanto, torce até pro papai Vamos, vamos Aê, também consegui Não vai, papai, tem uma roda Ah, então não valeu, menos um peixinho e papai Ai, Jacaré Falta pouquinho pra mim Esse eu ganho, ah, mais um Vai, vai, pode Falta pouquinho peixinho pra mim Eu vou ganhar Não, eu que vou ganhar hoje É, vamos aí Hoje eu tô com sorte, viu, mais um Vem, Jacaré, vem, Jacaré Ai, meu Deus, Jacaré Você é muito ruim Eu acho que eu vou ganhar Você não vai ganhar nada, papai Mais um, mais um, mais um O último, o último peixinho Será que é o último? Eu vou conseguir Aê, eu já consegui Você aí quer puxar a chapa do papai Pode comemorar que ele vai abrir os Minions Então o papai ganhou a surpresa dos Minions Oba, deixa eu ver o que vai vir aqui dentro Vamos lá, vamos lá Será que vai ser algo legal? Ah, com certeza Não, tomara que eu tenha nada de legal Ih, caiu aqui, olha Meu Deus, mas é um Minion porco Deixa eu ver qual é esse Ah, esse aqui é o Little Pig O Minion Bob Esse aqui é o que eu mais gosto Você mesmo Você que tá sentadinho no fofá Não vai rapando fora do meu bicho E dá like não Pode dar like no seu vídeo E você sabia que a gente tem um canal novo? Baby Alive Amandinhas A gente vai deixar mais A gente vai deixar aqui Na descrição do vídeo E também nos comentários Ei, você tá olhando o que pra mim? Agora corre lá e se inscreve que é tula Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo